A verdade só tem um lado. Diário de um repórter, o seu portal de notícias. Governo de Minas entrega 182 viaturas, mas Conselheiro Lafayette recebe apenas uma. Confira. Apenas uma viatura foi enviada pelo governo do estado à segunda delegacia de polícia civil de Conselheiro Lafayette. Um agente membro do Sindipol, o sindicato que defende a classe, diz que esta ação é totalmente incoerente com a realidade do município. As viaturas estão em situação precária. A gente já anunciou isso há bastante tempo que a gente veio vinculando isso aí nas emissoras, na rádio, no seu programa. Continua em estado precário. Falta de manutenção preventiva. Recentemente, a chefia da polícia lançou uma nota que as viaturas só podem ser arrumadas com peças provenientes do setor de transportes, que fica em Belo Horizonte. Então a gente não pode mais arrumar viatura com peças aqui, como a gente fazia. E dificilmente vem as peças. A verdade é essa. Vem pneu, mas peça é complicado. Então, hoje, das viaturas que a gente tem aqui, em condição de, por exemplo, pegar estrada, que exige uma segurança maior do veículo, nós temos praticamente nenhuma viatura. Se tiver aí duas viaturas em condição de pegar estrada, é muito. O agente de polícia, é claro, várias viaturas estão com problemas elétricos e ainda com problemas de freio e de suspensão. As viaturas caracterizadas, todas elas estão com problemas, né? Problema elétrico, problema de freio, né? Acionamento da luz de freio constante. A gente tem pane elétrico nos carros, tem carros com problema de suspensão, né? Que não tem condição de rodar. E aí, a gente alertou esse problema, a gente passou para a chefia esse problema, né? A chefia aqui fez o pedido, né? Aqui a regional fez o pedido para a troca das viaturas, para que venham novas viaturas. E, recentemente, a gente ficou sabendo que no setor de transporte não viria nenhuma viatura para a Lafayette. Ele alerta ainda que nem sequer coletes à prova de balas eles têm para trabalhar. É, a gente tem aí vários coletes com data de vencimento já ultrapassada. Na verdade, antes de vir essa remessa, que foram dez que vieram, vieram dez coletes novos. Só que esses coletes vieram para a regional de Lafayette. Lafayette atende mais de vinte e três cidades. Então, são dez coletes para vinte e três cidades. Se a gente for fazer uma operação que conte aí com quinze, vinte policiais, somente dez terão coletes. Então, é uma situação também complicada, né? Porque a disposição da inspetoria, hoje a gente tem oito. São oito coletes à disposição da inspetoria. Ou seja, não dá para fazer uma operação. Ou seja, seria uma operação com oito policiais apenas. As outras cidades todas estão com coletes com data vencida. Ouro Branco, Congonhas, Entre Rios, Belo Vale. Todas essas cidades que fazem parte da regional de Conselho de Lafayette ficaram aí sem os coletes lá para alguma emergência, alguma situação mais emergencial que necessite desse equipamento de segurança. Então, por todos esses motivos, além disso, tem o plano de carreira nosso que é defasado desde 1969, né? Que a nossa lei orgânica é de 69. A gente continua de greve desde o dia 10 de junho a gente entrou em greve. É uma greve deflagrada pelo Sindipol, que representa os investigadores, tá? E a gente está em greve por conta disso. É a péssima condição de trabalho, né? É um plano de carreira defasado, né? Que não motiva mais o policial a trabalhar. Porque fica estagnado, né? Demora, só para você ter uma ideia, o policial demora 10 anos para ter a primeira promoção. Não é empresa nenhuma no mundo, eu acho que existe isso. Você esperar 10 anos para ter uma promoção. Então, a gente precisa aí valorizar a segurança pública e não valorizar, que eu digo, salarialmente. A gente precisa de ter estrutura para trabalhar. Eu acho que qualquer funcionário de qualquer empresa, seja pública ou privada, ele precisa ter motivação. E ele precisa se sentir valorizado e ter uma instituição valorizada. Senão, ele não acaba se desmotivando para trabalhar. O membro do Sindipol informou também que a viatura só foi conseguida por interferência do deputado estadual Gleicon Franco. Os policiais afirmam que aqui falta de tudo. Agentes, escrivões, delegados, viaturas e até coletes à prova de bala. Com imagens de Douglas e Codemos e apoio da Alto Nível, aonde você compra o seu veículo novo e usado, Hilton Rodrigues, para o Diário de um Repórter. Diário de um Repórter, o seu portal de notícias.